Abertura Abertura Delta, onde são vocês? Não tem estar no carro Preciso de ajuda aqui Não conseguimos nos aproximar. Líder Bravo, Delta, ajude a Capitã de Perina. Entendido. Acaminho. Por favor, se pressa. Estou me afastando do grupo. Eles continuam vindo por todos os lados. Major, nos diga onde você está. Estou vendo ele. Mandei a trajetória, Líder Alpha. Fox 1, Fox 2. Ridei em corretura. Estou velho demais. Eu devia ter trazido meu ponto. Ah, você está sempre com a sua forte, Líder Alpha. Todos os tines. Estou nos podem sair do jato. Continua em frente. Precisamos atravessar a tormenta. Todos os tines. Estamos chegando com a infantaria. Abre um espaço. Atraia um bom inimigo. Marechal, há um ponto para limpar-se ao fundo do indifício. Temos um problema. A administração está super protegida. Há um escudo invisível e impenetrado sobre a instalação. Não conseguimos enxergar certo. Precisamos desligar essa coisa. Não vamos conseguir avançar com esse escudo ligado. Vamos ter que pousar assim mesmo. Podemos defender a nossa construção e avançar o que for possível. Mas precisamos dar um jeito nisso. A central de energia é a nossa única chance. Desses ativados, derrubamos o escudo e neutralizamos a defesa dele. Nós não temos a localização da central, Ivan. Como pretende fazer isso? Vamos nos espalhar pela área até a chala. Todos os tines. Inicie uma varredura. Se abastem da ala administrativa. Procurem por qualquer coisa que possa abrigar a central de energia no perímetro. Resistam aos ataques dos inimigos. Entendido, liderança. Entendido. É a melhor chance que temos. Eles vão tentar nos seguir. Isso vai deixar vocês mais feitos. Ou voar mais se usar a chintura deles como defesa. Se passarmos, vamos ter o marco um tílio depois. De acordo. Todos os tines. A partir de agora, vamos tentar nos afastar o máximo possível daqui. Nos encontraremos com o Canélia do outro lado da mina. Entendido, liderança. Eco, se aproximem mais agora. Vamos fazer um buraco na defesa deles. 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 A CIDADE NO BRASIL